Eu não sei porque que a gente levantou. Hã? Não sei porque que a gente levantou. Vamos ver. Então vai. Calma que a pessoa esquece de dar o bagulho. Ah, acho que eu acho que é bom. Eu também não achei. Eu tô nervosa, gente. Tá nervosa? Sim. Olha o mal que a gente trouxe pra ficar sete dias. Sete dias. Sete dias. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? A gente vaiullar pra relation. Tá vendo? Tá vendo? A gente tá lá, ó. Olha quem tá lá. Ah, olha quem tá lá. Tá chorando, meu bem, porque eu não tô enxergando. Se não tá chorando, não tem graça nenhuma. Se não chorar, não tem graça. Pode chorar. Ai, dá um abraço. Ele começou a chorar, chorou. Ai, que bonito. Ai, que bonito. Tudo bom, né? Tudo bom, né? Tá muito brava com os relacionamentos. Desculpa. É que a gente quis fazer uma surpresinha, né, mamãe? Gostou? Não, não acredito. Eu falei que ele ia chorar. Não, Flávio, você tá enxergando? Eu falei, eu tô vendo uma anãzinha lá longe de azul. E aí, gostou? Calma. Então vamos ver. Então vamos, e agora eu vou aguardar porque estou com um pouco de medo. E no caso, a gente continua filmando quando chegar no carro, que eu não sei onde está. E é isso. Vamos seguir eles. Tchau, gente. Até mais. Eu acho que não tem ninguém nessa casa. Eu queria agir com o meu janeiro. Isso aqui não. Tem alguém? Não tem ninguém. Cara, não é muito estranho. O quê? É muito estranho. Vamos, meu querido, entra. O Jota vai na frente e deixa pra trás com a câmera. O Jota vai na frente e deixa pra trás com a câmera. Verdade, mesmo. Pronto, agora ele vai vasculhar a casa inteira. Nossa, tá tudo diferente. Mas o quarto dele... Vem lá que eu quero ver o Klaus. Chame o seu arco. Ele vai chegar. De quem é esse celular maluco? Eu não sei o celular da mesa, então, querido. Nossa, ele tá com a câmera. Oi, bonitão. Oi. Ai, como eu achei que eu fiquei muito. Não tá, né? Oi. Oi, Klaus. Klaus? Ai, meu Deus do céu, como eu achei que tá bonito. Você também vem, vem. Ai, Jesus, ele tá peludão. Eu achei que eu vim e ele não tava. Vem, vem, vem. Eu bem louca, eu fiquei passando a mão nele, né? Ele nem me conhecendo. Vamos embora, querido. E aí, galerinha, gente boa. Tão de molho na que boa. A gente passou aqui pra avisar que esta anpa aqui perdeu os vídeos da reação da mãe dele e do irmão mais velho. Então o vídeo ficou assim, meio sem nexo, porque era pra ter mais reações e ele perdeu. Não é que eu perdi, eu passei tudo pro celular. Só que quando eu fui editar, os vídeos não estavam mais. Eu procurei, procurei, procurei. E ele já tinha apagado da câmera. A gente tinha apagado da câmera porque a gente precisou pra poder gravar mais. Então... Então é isso, vai ficar só assim. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E o próximo vídeo vai ficar muito fofo, porque é a reação dos irmãos mais novos dele. E... Eu já tô com saudade de Curitiba. É isso, pessoal. Valeu. Foi. Tchau. Tchau.